Esse é o meu coração, o outro dia a gente se vê Outro lugar que me pide ser canto Vigando já pra te vencer, por esse campo de vida é bom Amém, amém, até quando Deus quiser Amém, amém, até quando Deus tem um novo sujeito Vamos lá, vamos lá A doa, amém, até quando Deus tem um novo sujeito Amém, 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 até quando Deus tem um grande amor Amém, 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 até quando Deus tem um novo sujeito Eu vou te adorar um sonho com você Não sei o que ele vem, não sei o que ele vem Isso me dá, me suger o que ele vem do lado Tentei meu que fazer Me resta em ter essa rotina Não quero dar um bom de montanhas Só quero um bom de venida Mostrar do coração Me resta em ter essa rotina Não quero dar um bom de montanhas Só quero um bom de venida Mostrar do coração No outro dia a gente se vê O mundo já querendo ser tão E tenho sorte pra te conhecer Por esse novo em verão Chamar a terra, chamar a terra Até quando todos quiserem Chamar a terra, chamar a terra Até quando todos quiserem Chamar a terra, chamar a terra Até quando todos quiserem Chamar a terra, chamar a terra Até quando todos quiserem Chamar a terra, chamar a terra Até quando Deus quiser Chamar a terra, chamar a terra Até quando Deus quiser A CIDADE NO BRASIL